diretas com payout de 80% então pessoal, então a gente está no vídeo 23 e 24 eu estou explicando sobre essa planilha que aqui você coloca os X, tudo certo então você vai seguindo as etapas e se você chegar na etapa 10, ainda você tem o lucro mesmo perdendo o inicial aqui então por exemplo, vamos colocar aqui 1 dólar então quantas vezes eu posso perder essas etapas para começar a ter prejuízo num payout de 80% então vamos lá, aqui está até a etapa 10 você vê que ainda tem lucro então a gente pode perder no payout de 80% a gente pode ter 18 perdas aceitáveis para começar a ter prejuízo então se na 18 ainda você ganhar 5 ordens diretas você mesmo assim ganha um lucro de 90% que seria 8.96 dólares então qual que é o objetivo? o quão é importante essa informação? então aqui, vamos supor, eu fiz essa planilha agora para a gente simular então a gente investe 1 se a gente chegar até o quinto direto a gente tem de primeira 1.790% em cima do 1 em cima da sua banca total é outra porcentagem que você vai ter depende qual que vai ser mas se você investiu 1 dólar apenas se você ganhou 5 direta então você foi para 18.90 dólares certo? se você ganhou na etapa 2 a 5 direta vai ser abatido 1 da primeira e vai ter 16.90 e assim vai até a 18 aqui você tem ainda abatendo todos os valores anteriores você ganhou 18.90 e ainda abateu 17 dólares aqui mesmo assim você tem 90 centos ainda de lucro que corresponde em cima do 1 90% tá? agora, se a gente mudar aqui por exemplo, o payout da corretora está sendo pago, por exemplo, 88 você vê que ainda a sua probabilidade seu risco ainda diminui mais ainda você tem agora 23 aqui eu fiz uma tabela do lado então, com 88 você tem 23 chances de fazer 5 direta para mesmo assim ter lucro ou seja aí você coloca no investimento aqui o valor que você queira então, 5 se for de primeira você tem 117 dólares se for a 5 na etapa 1 aqui se for 117 aí tira os 5 que você investiu inicial então, aqui é a etapa 1 tá? tá tudo já interligado a planilha também então, o que eu sugiro a você aí então, sugiro sugerimos que coloque uma banca no valor que precisa para o total de perdas com o valor que queira de meta então, se você vai entrar com o 1 dólar apenas aqui tá interligado o quanto de valor que você tem de banca entrando com 1 dólar se você entrar com 5 dólares você precisa ter isso de banca aí você vai colocar o payout, né? então, por exemplo vamos deixar o payout básico aqui de 80 então, eu vou quero começar com 10 então pra você fazer todo esse ciclo aqui pode começar com menos? pode, né? mas pra você completar todos os 18 ciclos que já são jogadas bastante jogadas aí é uma probabilidade muito pequena o risco o risco é muito baixo que em 18 em 18 etapas não é jogadas em 18 etapas você 5 direta você faz e mesmo assim você fala assim não consigo fazer 5 etapas direto você as vezes tem consistência de 3 assiste o vídeo aí de consistência que tá bem explicado essa parte então, você tem consistência aí de 3 jogadas que você ganha 5 ganha as vezes 4 as vezes ganha 2 mas dentro da média você 3 no mínimo você faz então, você pode fazer sempre em cima de 3 que já é 583% né? claro que aí a gente tem que fazer uma outra planilha em cima de da posição 3 mas qual que é o meu intuito aqui te mostrar que o que você tem que tá ativo você tem que entrar no mercado é e não fica só na demo coloca porque assim você tem que pensar como se fosse uma empresa né? você vai ficar na demo você fica com excesso de insegurança não tem que ser ativo tem que ir pra cima tem que ganhar dinheiro tem que ah, perdeu o seu psicológico começa a ficar mais potente mais firme pra conseguir pra estudar pra ir atrás e não deixar a peteca cair né? então vamos lá é minha sugestão é essa tá? você coloca aí por e então espero que tenha entendido muito bem essa parte que é muito importante né? porque você vê que o risco ele é baixíssimo então por exemplo você fala assim eu quero ganhar no dia eu quero ganhar 100 dólares aí você pode colocar aqui ó qual que é o valor que chegue pelo menos aqui na quinta etapa a 100 dólares ó então com investimento de apenas 6 dólares até menos 5,50 ó 5,30 ó você chega a 100 dólares se você bater de primeira né? ó como é descontado o 5,30 vamos colocar 6 mesmo ó que aí vai abater ó dá 7 então se você na segunda etapa você ganhou 5 direto você já ganhou seus 100 dólares se você chegou até a 18 aí já é o mais baixo né? mas aí você pode fazer os soros do jeito que você quiser você tem que ver o seu psicológico até que ponto você aguenta se você chegar na 5 ó comecei com 6 não vou colocar 62,99 aí no na quinta ordem então começa a fazer os soros até a terceira que já é um lucro muito grande até a quarta né? tem gente que quer chegar até a sexta sétima oitava no soro e são investidores mais arrojados aí mais é que correm mais risco não se importam com risco desde que a desde que tenha o retorno né? então se você já é um investidor mais moderado mais mais tranquilo aí então você coloca um valor mínimo começa com um pouco né? porém o o o quanto que você quer ganhar vai corresponder o seu risco também mas porém soros é muito bom dá muito certo por causa disso que você entra com um pouco capital e quando acerta acerta muito com uma probabilidade aí de lucro gigantesca né? a gente vê aí ó que as porcentagens os 100% aqui não existe tudo passa de 100% de lucro né? em qual lugar que você consegue isso? é claro você fala pô mas eu não consigo com 6 dólares 100 dólares claro que se é a sua banca ela tem que ser proporcional ao quanto que você quer ganhar é muito inviável você por exemplo colocar 10 dólares de banca e falar vou conseguir 100 dólares todos os dias não o mercado ele tem os seus meios de defesa ele não não deixa assim a probabilidade é muito mais baixa do que quem tem por exemplo uma banca de mil para conseguir 100 dólares é diferente quem tem uma banca de 10 para conseguir os mesmos 100 então é muito você consegue entender assim que a proporção está muito diferente a corretora está olhando o mercado está olhando que você está ali só para colocar uma pequena parte querer lucrar muito muito mas de uma forma desproporcional né? a não ser que você coloque os 10 dólares por exemplo e vai ganhando lá aos pouquinhos em 3 dias 4 dias eu quero alcançar os 100 dólares aí você vai cada dia você divide aí mas só que você é difícil porque você não tem capital suficiente dos 10 dólares para tomar uma decisão rápida na hora que precisar né? espero ter sido claro era para ficar mais rápido esse vídeo mas espero que você tenha pego aí a ideia tá ok? um abraço bons trades sucesso e dê o joinha já que assistiu até aqui dê o joinha aí que ajuda bastante a divulgação para todas as pessoas que querem aprender pegar o passo a passo etapa tá? já assistiu por aqui não perde seu tempo dê o joinha tal porque já ajuda bastante o canal é só assim que dá motivação maior aí para fazer materiais mandar planilhas tem um trabalho por trás de tudo isso né? então faça esse mínimo aí pelo canal pelo menos aí né? se você quiser um abraço bons trades sucesso e se você